Lugaturamo Olá entrou Fala minha galera Mostrando para vocês o passo a passo do ninho Lugaturamo Eu mostrei quando ele estava fazendo o ninho Vocês podem ver que ele está aqui Talvez ela saia Não é ele, ela é a fêmea O macho não está por aqui agora Só para vocês terem uma ideia Ela está bem aqui dentro desse Aqui que é o ninho dela Vou levantar aqui para a gente conseguir Vamos ver se eu consigo dar um zoom Vou sair Aqui no ninho Vou pegar aqui que está meio Descureceu Consegui ver ele saindo daqui Tem três ovos Que é o passo a passo E Olha aí galera Esse aqui é o lindo Lugaturamo Aqui Os ovinhos Ele colocando Vai ficar com um Um cisco Na boca lá no bico Porque a passarinha não tem boca Tem um bico Aqui eu vou dar um zoom para vocês verem Sabe aquela boquinha lá do ninho Ele está colocando lá o Cisco lá dentro Ou gravido Sei lá E agora é final de ano galera É a época que os pássaros reproduzem Olha que bonito E a fêmea está lá E ele está aqui no canto Olha E cada um trabalha um pouquinho Olha que da hora Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Vai querer mais colorido lá Saiu Galera se inscreva Até de repente vai ter novo vídeo dele ainda Então É